Juliana leva para o trabalho as fotos da encantadora Mariana. Ela só tem uma filha e não pretende ter mais. O nosso custo hoje é muito grande para manter um filho e a gente dá para ele aquilo que a gente gostaria de dar. Uma boa educação, manter um bom transporte, vestuário, alimentação, médico, plano de saúde também está muito caro. Juliana reflete uma tendência, a de famílias pequenas com um ou no máximo dois filhos. A gente tem a entrada da mulher no mercado de trabalho, a maior escolarização também das pessoas, o acesso e informação a métodos contraceptivos e a taxa de urbanização também aumentando. Isso tudo interfere na decisão da mulher e da família em diminuir seus filhos. Pesquisa da Secretaria de Planejamento do governo de Goiás revela que o número de crianças vem caindo no Estado. No ano de 2000, eram 30% da população. Agora são apenas 22%. E no ano de 2030, serão menos ainda, 17%. A pesquisa mostra também quem são e como vivem 1 milhão e 400 mil crianças entre 0 e 14 anos em Goiás. Um pouco mais da metade são meninas. 60% são morenas ou pardas, como define o IBGE. 35% são brancas e menos de 5% são negras. 500 mil são pobres e quase 9 mil vivem na miséria. Segundo um dos pesquisadores da Segplan, a redução do número de crianças vai gerar um problema no futuro bem próximo. Não haverá adultos suficientes para sustentar velhos e crianças. A taxa de reposição, que é de 2,1 filhos por mulher, estando abaixo, você não consegue, a população não consegue manter a quantidade de pessoas suficiente para que fique estável a população. Com isso, consequentemente, você não tem um número suficiente para manter a população dependente, que são os idosos e as próprias crianças. Juliana diz que até planejou ter dois filhos, mas desistiu na primeira, quando fez as contas de gastos. Talvez se eu desse um irmão para ela, eu não conseguiria proporcionar a ela exatamente o que eu gostaria de dar. Então, eu vou fazer as contas de gastos.